Olá galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria mostrar pra vocês uma maneira interessante aí pra você poder estar traduzindo qualquer game lá de fora, né? Então, pra você que tá interessado aí em jogar algum jogo que esteja em coreano, que você fala assim, pô, não tô entendendo nada, mas queria dar uma olhadinha em determinadas partes do game ou até mesmo em inglês, né? Pra você que não manja aí de inglês e quer estar aí traduzindo algumas partes do game, eu achei um aplicativo bem interessante que ele traduz qualquer coisa que tá na tela. Então, ele traduz em tempo real, dá pra você clicar aí nas partes que você queira traduzir e ele vai traduzindo pra você tudo ali na hora. Então, é bem interessante, dá pra tirar bastante proveito aí desse aplicativo e eu queria compartilhar aqui com vocês, beleza? O nome do aplicativo se chama Tap Translate Spring, né? Que é esse daqui e eu tô testando ele no Ragnarok Origin, né? Que é o jogo lá de fora mais recente que saiu. Joguei mais um pouquinho ele, né? Porque eu gostei bastante. E tem algumas partes assim que eu queria entender. Então, dá pra ir jogando ele do jeito que tá, só que tem, por exemplo, ah, tem tal skill que eu até conheço, mas eu queria poder ler pra saber se é a skill certa ou não, ou ler alguma quest que eu tô perdido e esse tipo de coisa. Então, geralmente a gente tira um screen da tela e leva lá no Google Translate e tal, através do aplicativo, de uma maneira um pouco mais fácil, né? Eu tô mostrando aqui através do emulador, mas pelo celular não é diferente, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos habilitar ele lá e mostrar pra vocês como que funciona. Então, ao entrar no aplicativo, você vai escolher a forma de... o meio que vai traduzir pra você, né? No caso eu tô usando o Google Translate, mas tem outras opções aqui, tá? Vou deixar no Google mesmo. Aí você escolhe a língua que tá o aplicativo e a língua que você quer que traduza. Então, no caso, ele tá em coreano e eu quero que traduza pro português, mas você pode colocar aqui também um auto, né? Então, seria... ó, todas as latin charaters ou all languages. Então, pode ser qualquer um que ele vai detectar pra você. Aí o que mais importa é você escolher a língua que você quer que ele traduza, beleza? Beleza? Então, vamos lá testar ele como é que funciona. É, ao ligar ele, você clica aqui nesse botão vermelho. Ele vai pedir pra você ir nas... nas suas configurações pra tá ativando essa sobreposição, tá? Ao ativar esse daqui, só voltar. Pra ver se ele liga. Ó, agora ele já ligou. É como se ele tivesse um gravador de tela nele, né? E, cara, fica bem interessante. Vocês estão vendo que ele tem o iconezinho. Cadê? Deixa eu só achar ele aqui na tela. Ah, tá aqui, ó. Tá no meio, ó. Tava procurando, porque ele é um pouquinho invisível. Ó, é esse daqui, ó, que eu tô girando. Então, você escolhe aí o melhor local pra tá deixando ele. Aí, por exemplo, vou clicar nele aqui, ó. Olha o que acontece. Ele traduz automaticamente pra mim. O que é legal, cara. Como vocês viram, é muito rápido. Isso aqui, meu, quebra um galho danado aí na hora que você precisar traduzir algo assim na tela. Por exemplo, eu vou clicar na skill aqui, pô. Que era as partes que eu tava na dúvida. Por exemplo, tinha algumas lá que eu ficava meio assim. Eu falei, pô, será que essa aqui é pra aumentar o dano com espada? Ou será que é pra habilitar espada de uma mão, duas mãos e por aí vai. Eu até conheço o símbolo, mas eu fiquei um pouco na dúvida. Por exemplo, ó, essa daqui, ó. Quer ver, ó. Vou clicar na skill e vou mandar traduzir. Pra vocês verem que rápido, ó. Ó, ao usar a bash com o nível 5 ou superior, há uma chance de 5% de conceder efeito de atordolar ao alvo. Então, isso daqui que faz toda a diferença aí pra quem tá julgando, né. Quer, quer, ó. Vamos clicar nessa daqui e mandar traduzir. Então, ele faz isso, ele tira um, como se fosse um print da tela, né. E traduz ali na hora pra você. Cara, isso aqui quebra um galho danado aí. Principalmente pra quem tá querendo testar, é, games de fora, né. Eu achei muito bacana essa parte do aplicativo. E eu queria repassar aí pra vocês, ó. Ó, pratica o uso, é, de armas baseadas em espadas. Torne-se proficiente, é, em como atacar com uma espada. O ataque, aumente o ataque em 20 e deve equipar armas, é, do tipo, Mordaça. É, a cara ali não ficou tão bem traduzida. Mas, acho que deu pra vocês entenderem, é, e ver que, é, realmente ele quebra um galho aí. É, na hora que você precisa de uma tradução rápida, né. Por exemplo, aí, qualquer coisa que você tá na dúvida, né, dá pra aí tá, é, pegando. Ou até, por exemplo, mexer nas configurações, ver o nome dos monstros. Tudo, cara. Traduz tudo aí, legalzinho pra você. E fica bem tranquilo de tá, é, jogando dessa maneira, né. Eu acho que quebra um galho danado aí, pra quem tá boiando em qualquer game lá de fora. Caso você não saiba aí como é que faz pra tá jogando esse Ragnarok Origin, vou deixar o link na descrição do vídeo que eu fiz lá, explicando como é que faz aí pra tá baixando e jogando. E vou deixar o link também, dou primeiras impressões. Lá eu mostro mais detalhes a respeito do game, caso você tenha ficado aí curioso, belezinha? E bom, galera, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!